A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Viva, eu preciso dele, da minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se for ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa vacaça Quem eu quero não me quer, quem te quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem te quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Caralho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá O cara do vento é magnífico, só o salão A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Viva, eu preciso dele, da minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se for ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa vacaça Quem eu quero não me quer, quem te quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem te quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer 头